Olá para você que acompanha a Agência Brasil, meu nome é Pedro Ivo de Oliveira e eu estou aqui com o Gerese Puntini, ele é diretor do Serasa Consumidor e ele vai dar para a gente umas dicas de como limpar seu nome no Feirão Limpa-Nome do Serasa O Feirão começou agora no dia 27 de fevereiro, vai até o dia 31 de março então você pode acessar o feiraolimpanome.com.br ou baixar o aplicativo do Serasa Consumidor ou também vir até o escritório da Serasa em qualquer lugar do Brasil aqui em Brasília você está no Shopping Venâncio e você consegue consultar se você está com alguma dívida e se essa dívida tem uma oferta então é um processo muito rápido, você consegue fazer isso em torno de 2 a 3 minutos só em Brasília são 850 mil pessoas e em todo o Brasil na última edição a gente conseguiu fazer mais de 4 milhões de negociações então é uma excelente oportunidade para você que está buscando limpar o seu nome ou pagar uma conta atrasada, inclusive agora neste ano a gente está com contas de empresa então se você tem um CNPJ e esse CNPJ tem uma dívida com algumas das empresas participantes do Feirão Limpa-Nome você consegue entrar no site do feirãolimpanome.com.br ou no aplicativo do Serasa Consumidor e você faz tanto a negociação da sua dívida de pessoa física quanto uma dívida de empresa caso você tenha e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma